olá amigos e amigas vem passear comigo vejam só que paraíso aqui é o sossego perfeito para quem gosta da natureza aqui é o lugar muito lindo hoje estou aqui visitando a chácara da minha irmã valdenildes e do meu cunhado zilmar então vamos passear comigo vamos conhecer tudo a natureza é bela demais quem não ama a natureza aqui a natureza realmente é a prova que deus existe porque tudo que a gente vê olha a gente sente a presença de deus na natureza é muito lindo e perfeito então aqui gente olha só muito lindo não é olha esses pássaros cantando mais lá para frente vocês vão ver o tanto de plantas vasos lindos enfeites e também é artesanais né quando fala esculturas de madeira que meu cunhado faz muito lindo mesmo é perfeito ele ama ama trabalhar fazer esses trabalhos na madeira eles não moram aqui mas final de semana sempre estão aqui cuidando tem o caseiro né com a esposa dele que cuidam durante a semana começando uma chuva vou ter que fazer esse vídeo em várias etapas olha só esses eucaliptos que lindo depois pra mostrar 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 tudo é muito grande hein tem muita coisa pra mostrar viu Olha só que coisa mais bela A entrada da chácara Meu cunhado pensa em cada detalhe Muito lindo, não é? Olha só Ele mesmo que fez muito fofo Casinha de passarinho na madeira Que realmente é o paraíso Aí a sede E a chuva está engrossando Aqui quando reúne toda a família A gente vê essa carne aqui É muito bom Todos reunidos Agora com chuva vai ser meio complicado filmar Olha só o empeito na parede de garrafas Ficou muito lindo Então aqui é a primeira parte do vídeo Vem passear comigo na chácara da minha irmã e do meu cunhado Logo terá o vídeo número 2 Este é o número 1 Obrigada Espero que agradei a todos Beijo Tchau 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 Tchau